A diferença de quem tem sucesso financeiro para quem tem problema financeiro. O que diferencia a pessoa que tem sucesso financeiro daquela pessoa que está passando perrengue é a capacidade que ela tem de cuidar do dinheiro que ela já tem, não do dinheiro que ela quer ganhar. Então não é ter muito dinheiro. No começo, o problema não é dinheiro, não é mesmo. É o jeito que você cuida do dinheiro que você já tem. Então a gente sabe que cuidar do dinheiro às vezes não é um passeio no parque. Mas não cuidar aí te prepara para ter problemas não só na vida financeira, até na tua saúde. Uma outra coisa que a gente percebe é que, eu falava isso também, já ganho pouco. Como eu já ganho pouco, não adianta cuidar do pouco. Então essa é uma desculpa aí que todo mundo que está indo mal financeiramente adora dar. Ah, eu ganho mil reais, ganho dois mil reais, ganho três mil reais. O que adianta cuidar dessa quantia? Então, e aí você ganha pouco e vai continuar ganhando pouco. A vida não vai mudar porque você não cuida. Então, aí a gente sempre fala, né, que é somente quando você tomar a decisão, e aí não tem a ver com quantidade de dinheiro que você tem, mas decisão. Decisão você toma, independente se tem as condições favoráveis ou não. É uma decisão de cuidar do seu dinheiro que a sua vida financeira vai mudar. Esse é o caminho mais rápido para ter uma situação financeira, onde você pode escolher se quer ou não trabalhar.